O jornal britânico de divulgação científica revelou um surpreendente caso em que um paciente terminal de câncer melhorou depois de ter sido infectado pelo coronavírus. Os médicos acreditam que no caso desse paciente é bom que se diga que é um caso único. A resposta do organismo à Covid-19 pode ter atuado também contra o câncer. O caso clínico foi publicado no British Journal of Hematology, uma revista médica focada em hematologia. Médicos brasileiros especialistas no tratamento do câncer dizem que é difícil saber exatamente como um paciente com Covid-19 se recuperou de um tumor. Vai ter que observar um pouco mais esse paciente para avaliar se realmente ele vai manter a remissão que a gente chama. A gente só fala em cura e em fuma depois de cinco anos de remissão, ou seja, desaparecimento completo e não ressurgimento da lesão. Segundo o artigo inglês, o paciente é um homem de 61 anos que não teve a identidade revelada. Ele foi diagnosticado com o linfoma de Hodgkin, no estágio mais grave, um tipo de câncer no sistema linfático, que é responsável por ajudar a circulação do sangue e proteger as células do sistema imunológico. Depois de um transplante de rim mal-sucedido, o paciente passou por sessões de hemodiálise para insuficiência renal. Ainda com câncer, ele foi internado com falta de ar causada pela Covid-19. O corpo reagiu contra o coronavírus e, ao apresentar melhora, o paciente foi liberado para se recuperar em casa. Quatro meses depois, os tumores não foram mais detectados em exames. A principal hipótese dos médicos é a de que o coronavírus fez o organismo do paciente reagir contra o câncer. Segundo os autores do artigo, a infecção causada pela Covid-19 desencadeou a produção de moléculas inflamatórias. Essas moléculas ativaram células com funções imunológicas, que agiram naturalmente para combater o tumor. O vírus, ele reacende esse sistema imune. Por isso que eles dizem que isso é um mecanismo de imunoterapia. É o que a gente usa hoje em dia para tratamento de diversos tumores. Em vez de você dar uma medicação que mata a célula tumoral, você vai e religa o seu sistema imunológico.